Vem ver que coisa linda Camboa Eu nunca vi coisa tão boa Eu quero ver todos dançando e cantando O carimbo da camboa No local da antiga fábrica Camboa Hoje existe a televisão Transmissores ligados Da difusora mandando carimbo Pra todo Maranhão Vem ver que coisa linda Eu nunca vi coisa tão boa Eu quero ver todos dançando e cantando O carimbo da camboa Vem ver que coisa linda Sabe coisa tão boa Eu quero ver todos dançando e cantando O carimbo da camboa Lá tem forma no escuro E tem na penumbra Tem um pouco do baião E parece columba Carimbo de lá Tem gaza e zabumba Tem um pouco de chacha Do toque de macumba Vem ver que coisa linda Vem ver que coisa linda Camboa Eu nunca vi coisa tão boa Eu nunca vi coisa tão boa Camboa Eu quero ver todos dançando e cantando O carimbo da camboa Vem ver que coisa linda Camboa Eu nunca vi coisa linda Eu nunca vi coisa tão boa Camboa Eu quero ver todos dançando e cantando O carimbo da camboa Aos domingos passeava Na minha canoa Lá da praia da camboa Para a praia do vinhais Sinto salvado demais Aquela coisa tão boa Lá do bairro da camboa Eu não esqueço mais Camboa Camboa De ti eu não esqueço Não esqueço não Camboa Camboa É um bairro da capital de São Luís do Maia Camboa Camboa De ti eu não esqueço Não esqueço não Camboa Camboa É um bairro da capital de São Luís do Maia Camboa Camboa Camboa